e aí falei um gato aleatório ficou batendo no cabo da internet ele já tava ruim né e acabou de fuder tudo eu tenho um outro reserva aqui mas eu tenho que ligar ele manualmente ele não tá separado o ruim é que eu ia gravar um vídeo agora agora vai ficar com muito vídeo pra eu gravar o post tá tá bom depois da manhã eu vejo aí o que eu faço o som né como não não é bom agora deve ter ficado baixa ótimo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e aí 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 a dela é do que a dança tem eu ano eu acho que e aí e aí e aí e aí e aí e aí o mesmo que o da couto de lê fucô e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah tá vendo, não enche muito coisa, porque é ciente disso, mas tá bom. Acho que o que gastou, gastou né, ah não, legal, deixa assim, calma merda, eu volto pro original. A porta está selada, bem selada, é não vai ter o tradutor hoje, legal. Pera, 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 pera. Acho que aqui o elevador né. Tem uma cavidade para colocar alguma coisa ali, a palavra hot está entre ele, ou aqui. Está em outra cavidade com a palavra blau. Tá, a merda da batalha. Ó meu, ela disse que daria conta dos intrusos, mas olha só. Você, eu reconheço, mas o Hakim está aparecendo comigo. Eu reconheço um fantástico, essas costas fantásticas em qualquer lugar. Você é aquela raposa que mentiu pra gente. Aí ele está falando da bunda dela né, pra quem não entendeu. Você reconheceu uma pessoa pela bunda, uma habilidade que demanda muito treinamento e tempo. Capitão, por favor não se lembre pelas pessoas por causa dos seus atributos físicos. Tudo bem. Obrigado por ter me ajudado lá no castelo. E quem são os seus novos companheiros atrás de você? Aí o Rigi já está sentindo dor né, da cicatriz. Ó, nos encontramos de novo. Pequeno garoto. Ou garotinho. O que que está acontecendo? Rigi parece muito sério. Meu coração está... Está bat... Meu coração está, tipo, meio acelerado né. Mas por que que teu coração ia estar acelerado, Kaguya? Enfim. Eles estão apaixonados. Não é nada igual a isso, seu idiota. Ela é a líder da organização Ouma do nosso mundo, a organização dos demônios né. Apesar que realmente a saia é bem gostosinha né. Enfim. Eles estão tentando usar o fluxo através dos portais do nosso mundo para fazer coisas malignas pelos mundos. Você... Você... Você morreu a última vez que a gente lutou. Eu te... Eu mesmo te matei. Bem isso é estranho. O que que aconteceu no mundo de vocês? Ah... Eles ficaram bem nervosos porque eu conectei vários mundos diferentes juntos. Juntar vários mundos em grande escala pode destruir... É... É... As fundações básicas do universo. Ou universo em geral né. Nosso objetivo como agente da Shinra é prevenir que isso aconteça. Ainda assim. Ok... Usa Live Vixen. Pera... Acho que esse termo... Eu queria pesquisar... Sua... Acho que tem... Espião... Alguma coisa assim... Enfim... Isso explica porque Rage está viajando por vários mundos para te encontrar. Mundos conectados, isso parece igual a fronteira infinita, que é onde eles estão. Então para Rage e Shialmo, o modo que os mundos interagem é totalmente estranho. Saia, nós devemos acabar nossa batalha no nosso próprio mundo. Por que que você está perdendo tempo aqui quando você deveria estar vendo algum jeito de voltar para a terra? Ah, eu estou tentando fazer o meu melhor trabalho aqui, garota. Ou criança. Eu não estou com pressa de voltar para o nosso mundo. O que? Pare de desviar das nossas perguntas. Ela está fazendo parecer que ela está trabalhando para outro grupo. Bem, quem contrataria uma pessoa conivente como você, por aqui? Só poderia ser a Dorothy, não é? Ah, você está tão certo, bonitão. E não custou o Hacking. E o quê? Direto no modo Fletch. Acabei engraçado. Eu estou tentando fazer ela me dar aquele aparelho que pode quebrar os cristais. Mas ela não quer fazer isso. Um aparelho que quebra os cristais. Então não é só um rumor que a Dorothy tem algo como isso. Eu acho que nós estamos atrás da mesma coisa, então. Bem... Deixa eu acabar com isso, garotos. Ou continuei falando, ou comecei a lutar. Mas não façam eu perder meu tempo. Não tem mais nada que eu quero perguntar para você. Você conseguiu uma sobrevida. Você já passou da sua sobrevida de utilidade. Vamos consertar isso agora mesmo. Rage? Isso é só o mais... Maligno do que provavelmente você quis dizer. Bom... Não sei se eu vou direto na saia... Vamos robôs... Acho que ter botado a coisa eu sabia. Tá bom. Dano legal. Desse um Paralyser ser maneiro. Eu não sei se você não quer ir. Você não conhece as coisas que eu perdi. Não há alguma coisa. Muito bem. não sei se eu tenho que fazer isso. Foi muito bem. É certo. Eu vou chamar esse gol. Eu não vou chamar esse copo. É pra você. É o fim do meu. Eu quero fazer isso. Eu não tenho uma informação. Eu vou chamar essa coisa. Mas eu vou chamar. o hakim kaguya rei já ok tá eu tenho que dar a gente naipada esse cara aqui e quando eu vou atacar o de baixo então tá o rei e a gente é o rei e eu só posso atacar quatro vezes então isso tá errado eu minha conta tá errada né diz o peraí a gente é simples e é o texas rouen não dá para ser e aí e aí é o dapreci e esqueci como é que se como funciona e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não precisa da Gumball, né? O que? Eu não me fio do nada. Não sei que eu não entendo. Acho que eu vou meter um Soul só pra acabar com ele aqui, cara. Não tem... Meter um Axel... Não que o Axel vai ajudar tão... Mas é... Ah, mentira, cara. Vai se foder... Mentira. Bécil! Não tem um Axel. É o que eu vou meter. Não tem um Axel. Eu vou ter um Axel. Não tem um Axel. Não tem um Axel. Não tem um Axel. Totalmente... Roubado. Roubado. Já acabou... Tá, vai. Vamos, todos. Ok. Usei-me, usei-me. Eu tenho aqui, Khoisa. Tá. Quatro... Ok. Pio... 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 Beleza. Perfeito. Eu acho que eu não vou precisar usar especial nele. Só vou... Meter aqui um strike. Beleza. Pronto. Não tá um Uppelift? É... Não sei. E se bora. E se bora. E aí? 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 Que outro... E aí? Com licença. E aí? Acho que, eu vou deixar pro Haken dar o especial. E bom... É isso aí. Ela não precisa de tantos... Combo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o rei já ficou legal todo mundo maneirinho murchinho quem tá batendo esse cara eu não sei se é nesse jogo ou no outro mas o 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 bom isso aí a gente tá chegando a 10 horas de jogo né divertido e até